E aí pessoal, meu nome é Anderson Allen, estou trazendo mais um vídeo para vocês e hoje galera estou com um vídeo aqui para falar mais um lançamento, então se inscreve no canal pessoal e ativa o sino de notificação para você acompanhar todo o meu trabalho aqui no YouTube, fechou? Então não perde mano, se inscreve e ativa o sino. Bom pessoal, estamos aqui no site TudoCelular, a gente vai estar no site TudoCelular, quero mandar um salve para o irmãozão Supreme, tamo junto maninho. Lembrando que o nosso grupo do Telegram está aqui na descrição, Motorola Brasil, entram aí, sejam bem-vindos. O grupo está cada vez crescendo aí, graças a Deus e graças a vocês aí pessoal, que estamos aí aumentando aí a quantidade de membros lá do grupo, tá? E estamos ajudando bastante pessoal no grupo, ajudamos bastante pessoal lá a atualizar o seu Moto One 2018 para o Android 10, entre outros aparelhos que tem dúvidas aí só a respeito da tecnologia, a gente está sempre ajudando lá, ok pessoal? Os administradores e os próprios membros estão ajudando a todos, ok pessoal? Bom, vamos lá que não sai TudoCelular, Galaxy M11 aparece com 3 opções de cores e especificações completas em novo vazamento. Em meio a tantas ondas de vazamentos e lançamentos oficiais, sobre a linha Galaxy M com numerosos smartphones de entrada, mas detalhes sobre um deles voltam a surgir poucos dias depois de ter sido tido fotos divulgadas, reforçando o design completo do aparelho. Dessa vez o Leork compartilha em sua conta do Twitter 3 fotos exibindo cada uma delas com a cor diferente do futuro Galaxy M11, que pode ser anunciado muito em breve pela Samsung. E como você pode conferir na imagem abaixo, o modelo deve se destacar pela sua tela com entalhe circular em um smartphone de entrada. Você pode ver aqui pessoal, as cores, tá? Eu curti bastante essa cor azul aqui da Samsung, esse aqui está lindão, tá? Comente aqui abaixo a respeito qual você achou melhor, tá pessoal? E esse roxinho aqui também está lindo, mano. Mas entre esses três aqui, eu preferia o azul, que está bem bonito. O aparelho mostra um display de 6.4 polegadas com resolução HD+, e tela de tecnologia IPS LCD para reduzir ao máximo o custo-benefício de fabricação. Alinhando isso com uma bateria enorme de 5.000 mAh com carregamento de 15 watts e USB-C. O smartphone de entrada pode ter uma ótima opção para quem quer um aparelho barato e com bateria de longa duração, já que pelo menos na teoria a combinação parece muito promissora. Vai depender do gerenciamento de energia do chipset Snapdragon 450 lidar com os processos do software e equilibrar o hardware geral para tirar o melhor proveito. O smartphone vai ter um conjunto de três câmeras, traseira com sensor principal de 13 megapixels e sensor de 5 megapixels para lente grande angular. E um sensor de 12 megapixels dedicado para dados de profundidade de campo. Além de oferecer apenas uma opção de 3GB de RAM com 32 de armazenamento interno. Então você pode ver aqui as fichas técnicas do M11, tela de 6.4 polegadas com painel IPS LCD de resolução HD Plus 1520x720, display com tela em formato circular e taxa tradicional de 60 Hz, chipset Snapdragon 450, quadro 506, 3 GB de memória RAM, não identificado com o tipo de DRE, 32 de armazenamento interno, suporte para microSD de até 15 e 12 GB, câmara frontal de 8 megapixels com abertura 2.0, 3 câmeras traseiras, sensor principal de 3 megapixels, sensor de 5 megapixels com lente grande angular, sensor de 12 megapixels para dados de profundidade de campo, bateria de 5.000 mAh do tipo LiPo com carregamento rápido de 15 watts e conector USB-C e entrada para fone de ouvido, que é 3.5 mm, tá pessoal? Dimensão de 161.4 x 776.3 x 9.0 mm, peso de 197 gramas, tá? Ainda não existe previsão de lançamento para o Galaxy M11, pessoal, mas com essas especificações cada vez mais reforçadas sobre o smartphone e renders, né, de altíssima qualidade surgindo, é muito provável que vejamos novidades nos próximos meses também, não existe início sobre o lançamento do modelo no mercado brasileiro. Comente aqui abaixo o que você achou esse aparelho de entrada da Samsung, tá pessoal? É sempre importante cada um respeitar a opinião dos outros, tá? Então deixa a sua opinião aqui embaixo para a gente poder estar lendo aqui e deixando um amei, tá? Lembrando que é todos os vídeos novos, todos os dias, às 8 horas e 10 horas, pessoal. Vídeo de atualizações é assim, vídeos de atualizações no caso é a qualquer momento aí, então entra no nosso canal do Telegram que está aqui na descrição, para você não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui no canal, ok? Então é isso aí pessoal, um grande abraço, valeu!